E aí? É um pé! Como é que eu vou adivinhar desse jeito? Ah, me pira, coriga! Salve, galera do Vinibug! Vamos pra mais um vídeo com os vilões! E hoje é um vídeo de desafio! Vai ser muito emocionante, porque a gente vai ter que adivinhar qual é o vilão que está lá do outro lado! Aqui, eu vou colocar a mão, deixa a Luan, que sai! E se ficar o vilão aqui, eu vou tentar adivinhar qual é! Luan, você também vai participar, tá certo? Não, tá bom! Tá, eu acho que eu vou começar, tá? Então eu vou começar e vou colocar a venda pra dificultar um pouco, ficar um nível mais difícil, tá? Tá bom, vamos ver qual vai ser o vilão que o Vinibug Adivinhar, tá certo! Eu não estou vendo nada, tá? Tá bom, agora eu vou passar para o outro lado, vamos ver! Eu já estou preparado, hein? Quem é? Nossa, chegou! Chegou? Chegou! Por que você está rindo? Por que você está rindo? Eu posso... Tá, pode! Coloca aí a mão! Vamos ver, Vini, se você vai acertar quem é o vilão! Eu bati! O que é isso? Não pode tocar muito, hein, Vini! Estou sentindo uma orelhinha! E aí, Vini? Vini, você está? Tem orelha? Por que tem orelha? A mulher é gato, né? Você acha que é mulher gato, Vini? Para ter... Ah, tem a mão, tem a mão... E aí, Vini, quem você acha que é? Ih, nem imagino! Vini, está demorando muito! Eu queria citar mais um pouco... Tá, eu acho que eu sei quem... Quem é, Vini? Na verdade, eu não sei quem... Mas não tem unha grande, então eu acho que é o homem, não é a mulher. Porque não tem unha grande. E aí, Vini? Dizem que você... Não, realmente a coisa... Era o... Coringa! Ei! Ah, Coringa, você foi muito malandrio, que tirou a luva! Ei! Hum, aí não dá pra sentar! E aí, Coringa, você está preparado para a sua vez? Nasci preparado, meu amigo! Uau! Então vamos ver se o vilão já está do outro lado para você adiviar, tá certo? Vamos! Deixa eu ver e... Já... Ih, pelo vídeo deve ser um vilão atrapalhado! É bem atrapalhado pelo jeito! Ih, você falou que é atrapalhado! Então deve ser o It a primeira! Sem dar dicas! Será atrapalhado o vilão, né? Será que é o Joe? O vilão é o vilão! Hum, será que é o Joe? Pode botar a mão aí, Coringa, para ver se você adivinha quem é o vilão. Ele vai sem luva! Deixa eu ver primeiro quando está! Não olha agora na minha mão! Ele vai botar na... Ah... Isso, Coringa, engraçado! Tá, é... Vilão! Pode ir, Vini! Pode posicionar aí na mão dele o que você quer que ele toque para saber se... Isso! É um braço! Hum... Este braço aqui... Ih, mano! Não sei de quem é! Agora vem cá, Cabelo! Já sei quem é a pessoa! Já... Já sei quem é! Já sabe? Você... Já sei! Infelizmente, eu não gosto nadinha dessa pessoa! Ah, quem é, Coringa? Calma, deixa eu confirmar! Tá bom, já, Coringa! Quero confirmar! Eu acho que é a Rapina! Uau! Eu acho que é! Tira aí a Vina! E pode falar a Vina! A Vina me ama tanto que sabe até que sou eu! É verdade! Estou apenas acostumado com a convivência dessa chata! Acertou muito bem, Coringa! A Rapina vai ser a vez dela! Porque é ela que foi o Vina que... Ah... Estou ansiosa, hein? Estou preparada! É aqui, ó! O lugar aqui, tá? Obrigada, Vina! Vamos ver qual é o Vina que está... De nada... Tá, o Vina já está preparado! Podem procurar ele, tá? E ele me ajudou! Ah... O Bastão... Será que é a Rapina? Quem será o Vina que está no outro lado? Será que ela sabe? Ah... Eu acho que eu já sei quem é! Acho que eu já sei quem é! Ah... Será que ela sabe? Quem é? Ah... O cheiro está ajudando! Ih... Eu acho que é o It! Ah... Pode tirar a Vina e Vina! Fala se ela acertou! É! Ela acertou! Ah! É! O Cheirador! Ai, a amiga gosta dele, ó! Eu acho que ela gosta do meu cheirinho! Sai daí, Vina! Vamos, Vina! Vamos embora! Tchau! Vamos lá e você está preparado! Eu estou preparado! Quero falar logo que sou muito bom nessa brincadeira! Eu acho que... Não, hein! Vamos lá! Ver qual é o vilão que está do outro lado! Ah... Ah... O que é isso? Ah... Ah... Essa vai ser muito difícil! Ah, pode colocar o... É, já tá, né? Vai! Tenta acertar! Tá, R! Boa sorte! Ah... O que foi? Ah... Tá muito estranho isso aqui! É... Esse vai ser muito difícil! Parece um pé! Parece um pé! É um pé! Como é que eu vou adivinhar desse jeito? Ah... Que vira, Coringa! O que foi? É um pé diferente! Na verdade, tá um pé diferente! Tá tudo diferente! Ah... Ih... Ih... O Ito não sabe! Tá difícil! Tá difícil! Tá difícil! Tá, tá bom! Já tocou muito, Ita coisa! É... Não, não! Calma, calma! Tá! Eu vou chutar! Eu estou em dúvida entre a Rapina e a Alerquina! É, eu vou logo dizendo que esse foi com certeza o mais difícil! Ah... Tá bom! Então vou de... A Alerquina! Não, não, não! Rapina, Rapina! A Alerquina ou Rapina? Rapina! Rapina! Sim! E você! Oh! Pode virar a venda! Fala aí, final! Ah, Iti! Você, hein! Como sempre, fazendo escolhas erradas! Quase! Quase! Eu acertei! É... É porque ela tava parecendo uma sereia! Tava difícil! A Alerquina! Você tá rindo por quê? Você acha que sabe quem é que vai estar do outro lado! É, eu acho que eu vou acertar! Ah, é! Galera, comenta se vocês estão torcendo pra Alerquina! Ou para os outros vídeos que já passaram! E vamos ver aqui quem... Ah! Ah! Tá muito engraçado, pessoal! Comenta se vocês acharam engraçado! Não esquece de achar o link e comentar, né? Tá, pessoal? Tá, Alerquina! Já pode colocar lá e tentar ver qual é o vídeo que está do outro lado, hein! É, é mais pra baixo! Mais pra baixo! É... 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 Isso! Boa sorte, Alerquina! Começou! Já... É... São acessórios, né, pessoal? Nossa, o chapéu! É, pelo menos ela enviou o que é que tocou, né? Bom... Ai, o que é isso, gente? É... Ficou com medo, sabe? Mas eu quero um rato! Tá tocando o cabelo! Ih, pegando o queijo! Agora eu acho que vai ficar fácil! Pegando o cabelo... Na orelhinha... Ih, caiu tudo! ALEQUINA! É... Eu acho que você já tocou demais! Acho que já tá bom! É senão vai ficar muito fácil! Bom, eu acho que... Tira o bracinho daí e fala! Ai, gente! E aí, ALEQUINA? Quem você acha que é? Eu acho que é... O Itiakuis! O Iti? Mas por que você acha que é o Itiakuis? Ah, eu acho que por causa do cabelo, tá? É, eu consegui enganar! ALEQUINA, tira a venda e... Fala, vilão, quem é você? Oi, Arlequina. Ele enganou direitinho, carizão. O cinto do Itacode. E eu prendi meu cabelo. Você foi muito bem e vacilou. E Lady Joker, você que foi da outra... A última vilã, né? Vamos lá, já tem um vilão ali do outro lado. Vamos ver. Eu posso? Calma. Tá. Eu acho que ele está se ajeitando. Agora pode. Tá. Vamos ver quem é. Ah, ah. Nossa, até a Mika não ia estar rindo. Tá olhando. Isso é verdade. Será que ela vai acertar a pessoa? Comenta aí. Ele está dificultando. Ih. Ah, é. A Lady Joker é muito baladrinha. Ela sai tocando tudo, querendo ficar mais fácil. E aí, Lady Joker, já imagina alguma coisa? Já tocou demais, hein? É, mas que ela... Você está achando que tem um palhaço do outro lado? Lady Joker, o que você acha que está... Ah, é, é. Tá, vilão. Tá bom. Tá bom que não sai daí, porque ela já tocou muito. Desculpa. Não, já foi. Ele já retira o bracinho daí, que já teve muita oportunidade. Então, fala aí. Ah, eu estou em dúvida entre a pene, porque eu senti um negocinho aqui. Sim. Mas quando eu coloquei a mão no rosto, eu não sei se era a pene. Ih, era ou não era a pene. Ai. Duvidas estão rodando por aqui. Tá, o cabelo era muito grande. Pode ser a rapina ou a arlenquina. Isso. Ou qualquer outro vilão. Então, vai lá. Eu vou chutar na... Na rapina. Rapina. Será que é a rapina? Tá, tira a venda. E vilão, pode falar... Mais uma família. Rapina. Me ama também, né? Ai, claro que não. Estou achando que você e o Coringa gostam dela. Não são meus fãs. Então é isso aí, pessoal. Comenta se vocês gostaram desse desafio e outros desafios aí pra gente fazer. E quem vocês acharam que foi melhor, tá certo? E o mais engraçado também. Então, valeu. Se inscreve no canal, deixa muito like. Beijão pra vocês. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho